Você baixa esse aplicativo aqui, Canva, clica nele, ele vai abrir. Aí, no início, ele vai colocar aqui algumas opções pra você de design. Então, clica aqui, post para Instagram. Ele vai abrir várias opções aqui, você escolhe qual modelinho você quer usar, tá? Vamos pegar um aqui, ó. Vou pegar esse. Daí, na hora que ele abre, você pode editar ele da maneira como você preferir. Então, eu vou começar aqui alterando a foto, tá? Colocar uma que tem mais a ver. Então, eu clico em cima da foto, vou aqui embaixo no canto inferior esquerdo, excluo a foto, né? Clico na lixeirinha, excluir imagem. Aí, você clica no mais, vai aparecer várias opções. Templates são aqueles modelinhos lá, iniciais, você pode mudar se você quiser. Uploads é coisa da sua galeria, que você vai carregar aqui, pode ser vídeo, imagem. Fotos, são fotos que o Canva disponibiliza pra você, tá? Tem algumas fotos que vai aparecer o Pro. O Pro é o Canva pago, mas o gratuito tem várias opções de fotos. Elementos, né? Você vai colocar, vou mostrar aqui, elementos tem muita coisa que você pode usar de elementos, tá? Olha, tem bastante coisa, você pode digitar, por exemplo, aqui, criança. Aí, ele, elementos geralmente é desenho, tá? Ó, você pode pegar os desenhos. Maioria no PNG, tá bom? E agora, a gente vai pra fotos. Fotos, você digita aqui, mãe. Você quer fazer uma arte que tem uma mãe. Aí, pega essa daqui, peguei, arrastei. Como aquele quadro era pra fotografia, ficou assim. Ah, quero mudar o fundo aqui. Clica em cima da forma. Aqui embaixo tem a opção de cores. Você escolhe qual cor você quer pôr. Aqui, quero editar, clica em cima da palavra ali, da frase. Clica em editar e edita. Escreve o que você quer escrever. Aqui também. Se você não quer isso aqui, você exclui essa, excluir elemento. Que exclui do Napoleão Rio ali, né? Ah, mudar a cor da fonte. Aqui embaixo. Aqui tem 400, é o nome da fonte. Se você quiser mudar, você pode vir aqui e pegar outra fonte, ó. Vou colocar aqui, essa Aileron aqui, ó. Ficou assim. Ah, quero mudar a cor. Clica na setinha ali, né? Que eu cliquei. Vem aqui na cor. Ah, vamos fazer roxo. Fazer roxo mais escuro, tá? Ah, tirar o negrito. Ah, deixar em itálico. Tirar, grifar. Tá bom? É, efeitos. Você consegue deixar a imagem com fundo mais escuro. Tá vendo? Tá vendo? Tem. Cada um é com um objetivo aqui nos efeitos. O que mais? Aqui é a transparência. Você consegue diminuir, ó. A transparência da forma. Deixar um branco clarinho. A fotografia consegue também. Deixar ela mais... Aqui, ó. Transparência. Tá vendo? Deixou bem clarinho aqui. Tá? O que mais? Bom, isso é inicial, tá? É o canva inicial pra você começar a mexer. É... Eu acho que por enquanto dá pra fazer assim, tá? Depois eu vou ensinar a fazer mais coisas. Mas esse é pra você fazer seus posts já inicialmente. Tá bom? Pra não ficar sem. Ah, Karina, eu quero fazer uma sequência de fotos aqui, né? Um carrossel. Então, tá. Terminei esse. Vai no mais aqui. Tá? Não, é aqui, ó. Você pega e vira pro lado, só. Só vira pro lado. Puxa pro lado que ele vai criando novas páginas. Aí, aqui no dois. Vou aqui, templates. Mesmo que do anterior. Daí, vou e substituo aqui. Substituir. Pega uma outra foto de mãe. Eu clico lá em fotos, né? Aí, peguei essa foto de mãe. Escreve aqui o que você quer escrever na segunda. Aí, tá. Terminei. Então, vou pra terceira. Vou lá no template de novo. Escolho esse. Clico em cima da foto. Substituir. Fotos. E a mãe. E escreve. Entendeu? Aí, na hora que chega o gostou, você vem aqui no mais. Texto. Não precisa escolher template daí. Adicionar um subtítulo. Você escreve. Clica em cima assim. Gostou? Curta. Comente. Salve. Opa. Comente. Salve. Aí, fez isso? Vai em elementos. Clica em elementos. Daí, salve. É esse aqui. Essa bandeirinha. Você escreve lá na busca do campo. Vou mostrar. Eu já peguei aqui. Você vem aqui no mais. Elementos. Aí, aqui. Eu digitei salve. E aparece a bandeirinha. Que ele já entende que o Instagram tem isso. Ó. Daí, já apareceu o coraçãozinho aqui. Mas, você pode escrever coração ou curta. Aqui, ó. Curta. Vamos ver. Aí, curta. Aí, você pega aqui o coraçãozinho. É... Opa. Curta em cima. Comente. Vamos aqui em elementos. Ó. Já tem aqui o balãozinho de comentários. Viu? Aí, você vai querer baixar. Aí, você vai querer baixar. Só clica aqui. Baixar. Ele já começa a preparar seu design. Vai salvar na galeria do seu celular. Esperar ele baixar aqui. Às vezes, demora um pouco, tá? Porque... Por trabalhar com imagem. Geralmente, o cansa é um pouco mais pesado. Certo? Ele já abre, geralmente, automático. Onde você quer compartilhar. Se não aparecer aqui o feed, não tem problema. Você sai daqui. E entra lá no seu Instagram. Deixou só sair dessa publicação aqui. Aí. Você entra nele. Clica no maizinho lá. Publicação. Selecionar vários. Aí, você vai colocar os seus. E faz a postagem do seu carrossel. Com as dicas, né? X, 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 X. Aí, dá um enter. Põe um... Um ifem aí. Coloca as hashtags. Que você acha que tem a ver com o seu post. Tá? Se o seu face, se o seu twitter estiver conectado. Você já publica junto também. Tá bom? E é assim que você faz daí. O seu primeiro post no Instagram. Depois, eu vou ensinar. Como que faz outras coisas. Como usa o calendário lá do Canva. Pra você fazer a... O agendamento de post. Tá bom? Tá bom? Tchau.